Eu sou Cristina Abdala, sou gestora de uma LPI no Rio de Janeiro já há mais de 20 anos, com especialização em gerontologia, em gestão da qualidade em saúde, em cuidados paliativos, mas a minha experiência mesmo é como gestora e na área de gerontologia numa LPI. E, assim, a gente pensando, fazendo uma retrospectiva dentro do processo ainda, a gente está longe de terminar essa experiência que a gente tem vivido avassaladora, que é a pandemia pelo coronavírus. Mas, assim, uma das coisas que me chamam muito a atenção e que eu acho que a gente, como, eu acredito que a gente, como gestor de LPI, trabalhador de LPI, usuário de LPI, começou a aprender a lidar e vai continuar tendo que prestar muita atenção nisso, que é com a visibilidade que as LPI receberam a partir do início do ano passado. Até então a gente não estava no radar, o envelhecimento sempre foi muito negligenciado, nunca teve muita visibilidade, e as LPI igualmente. Então, a gente começou a estar na mídia, nos estudos, aparecendo cada vez mais. Então, eu acho que isso traz novidade para a nossa atuação. Eu acho que é algo que a gente vai aprender a lidar com esse processo que só se iniciou. Então, acho que essa é uma mudança importante que a pandemia trouxe, a pandemia pelo coronavírus. E aí, o que fazer? Não só com a visibilidade, mas com aquele sentimento lá do início do ano passado, que perdura, né? Muita gente já aprendeu sobre a pandemia, mas muito se tem que aprender, e a gente aprende todo dia, é tudo muito novo. Então, a gente tem novidades e revisões de tudo que se refere, de muitas coisas que se referem ao vírus e à doença, todo dia, cotidianamente, mas lá atrás a pergunta era como lidar com esse monstro enorme e desconhecido que está vindo. A gente olhava para as notícias vindas da Europa, vindas dos Estados Unidos, e a sensação era como é que vai ser, como é que a gente vai lidar com isso. E mais que isso, quem é que vai mostrar o caminho para a gente? E não havia quem. Eu acho que esse hábito que a gente sempre teve de olhar para lá, ou lá a Europa, os Estados Unidos, e falar, não, o modelo vem de lá. Essa experiência dessa pandemia mostrou que não tinha um modelo. Então, a gente estava todo mundo muito desesperado, com muito medo, e sem um caminho concreto a seguir. E, como eu falei, a gente aprendeu muito, mas a gente ainda tem muito a aprender. E, naquele momento, foi muito difícil, como tem sido até então, mas aquela novidade completamente sem caminho foi muito assustadora. E aí Obrigado.